A proposta que o escritório Scala Studio trouxe para a Mazat Prime, nessa reinauguração, é um quarto contemporâneo, um quarto que vai trazer para o casal esse ar urbano da correria do dia a dia, mas sem deixar o aconchego do lado. Então o que a gente trabalhou? Os tons mais sóbrios, que tem bem essa relação neutro, uma cartela mais escura, mas também o aconchego através da madeira, da combinação de tapetes, a flor vai dar um charme, e os elementos de decoração que vai compor ele como um todo. Como que a gente pode chamar atenção para um quarto? Que ele é um espaço íntimo, mas não por isso que a gente tem que deixar de lado. Então vocês vão ver que a composição dos tapetes vai ter como base o couro, essa tendência do couro, Dentro dessa composição de tapetes, nós elencamos um como uma peça de destaque, que é um tapete que participou de uma feira internacional europeia. Então vocês vão verificar que ele tem toda uma estampa diferenciada, uma cor, e ele vai dar o charme a esse ambiente. Um dos desafios hoje é a gente trabalhar com ambientes pequenos, mas nesse caso a gente tinha um ambiente grande. Então assim, vou colocar só uma cama? Como que eu vou compor esse espaço? Então a gente fez um quarto completo. O casal não vai querer sair de dentro desse quarto. Uma cama aconchegante, que vai dar um ar, não vou dizer romântico para o espaço, mas aquele aconchego. Vocês podem notar que pelo espaço a gente pode trabalhar um canto especial para a mulher, com uma penteadeira, com um espelho muito bonito, que ela vai poder aproveitar, se visualizar. Uma mesa para o casal tomar um café da manhã, muito gostoso, junto. A chés, muito confortável. Vários momentos podem ser vivenciados dentro desse quarto. Então é justamente um quarto para o casal. O quarto de casal que o Scala Studio assinou, então ele está aqui exposto para vocês. Nós convidamos todos vocês, não só para conhecer o nosso ambiente, mas para conhecer a loja inteira e se apaixonar pelos móveis, assim como a gente está totalmente apaixonado. We got this! We got this! We got this! Amém.